Então hoje a gente vai aqui fazer um react do My Chemical Romance ao vivo, tocando anos atrás e tocando hoje em dia, nessa volta da banda, beleza? Então vamos aqui, eu separei alguns vídeos pra gente dar uma conferida, então esse é um formato novo que eu vou estar testando aqui com vocês, beleza? Primeiro vídeo que a gente tem aqui é o ao vivo deles, né, na MTV em 2005. A gente consegue perceber aqui que o corpo da voz, né, do Gerard Wade nessa época, a voz realmente estava bem encorpada e ele cantava essas notas de uma forma um pouco mais impostada. E talvez com a dificuldade não aparente. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, as músicas do My Chemical Romance e de outras bandas do mesmo segmento do My Chemical Romance, desde o início das suas carreiras ali, possuem uma cultura muito forte de colocar as músicas em tonalidades que são muitas vezes altas, e ultrapassando um pouco ali do limite do que o vocalista realmente, né, teria condições de cantar ao vivo. Obviamente, como eles gravaram isso em estúdio, no estúdio você consegue ter certas pausas, você consegue dar um descanso entre uma gravação de uma música e outra, então você consegue de fato administrar isso da melhor forma. E aí você pode estar fazendo notas super agudas e tal, então realmente os vocalistas eles têm a condição de estar fazendo essas notas agudas. Mas isso muda, né, esse cenário muda quando vai para o ao vivo, porque no ao vivo você não tem como simplesmente parar, dar uma respirada e tomar um ar, depois voltar, depois gravar novamente. Então você tem que fazer ali o repertório inteiro num período de, sei lá, uma hora e meia, e você não tem espaço, teoricamente, para erros. Então, obviamente, no ao vivo, principalmente quando é trabalhado com músicas que vão além do limite natural de um cantor, de um vocalista, a tendência é que ao vivo tenha algumas imprecisões. Mas isso de uma forma ou de outra, as pessoas que curtem acabam relevando, porque são pequenas coisas, né, que também fazem parte ali do feeling do ao vivo. Então, beleza, a gente vai agora aqui para um ao vivo de 2007, no Rock and Ring, né, que é um festival super conhecido aí de 2007, beleza? A gente tem que levar algumas coisas em consideração, a gente tem que tratar um ser humano como um ser humano, é a minha opinião, beleza? Então, é o seguinte, a gente conseguiu perceber que no vídeo de antes, ele estava cantando mais tranquilo, com o pedestal do microfone montado, né, e ele focou literalmente ali na apresentação, né, se preocupando literalmente com a voz. Quando a gente chega para um show ao vivo, a gente tem outros fatores. A gente tem condições do evento, e isso pode ser desde fatores relacionados a equipamentos de som, retorno. A gente tem a questão física pela movimentação do palco, então ele tem que estar indo para um lado e para o outro, ele tem que estar fazendo algum certo tipo de presença no palco, né? A gente vai ter vocalistas que ficam ali parados o show todo no meio do palco, mas não é algo que é de costume. Principalmente, né, como é o caso do My Chemical Romance, ele costuma muito se movimentar no palco. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração, beleza? E mesmo assim, a gente consegue ver a música tocada na tonalidade original. Então, a música, Helena, ela faz parte do álbum Three Tears for Sweet Revenge, que é de 2004, né, do My Chemical Romance. É o segundo álbum. E aqui já é o Malvivo de 2007, e ele continua cantando na tonalidade original da música, e a voz continua também encorpada. E ele não para no palco, né? Ele vai interagir com os músicos e... Então, é perceptível um leve cansaço ao cantar justamente pela movimentação no palco, mas isso não está afetando enormemente na interpretação da música. Quando você escolhe estar num palco se movimentando, mesmo sabendo que as músicas exigem bastante de você, você corre o risco também de estar sacrificando um pouco a sua qualidade vocal. Em compensação, você está trazendo para o seu show uma interação diferenciada que vai também agregar na apresentação como um todo. Então, beleza. Agora a gente vai aqui para um vídeo do My Chemical Romance, e foi na época do Danger Days, do álbum Danger Days, beleza? Esse vídeo foi publicado no canal deles em 2010. Como foi publicado no canal deles, eu vou ter que passar bem de leve aqui por causa de direitos e etc, né? Aqui a gente consegue perceber, seis anos depois da gravação original, My Chemical Romance continua tocando as músicas na tonalidade original. Então, isso é um fator a levar em consideração, porque acontece também muito das bandas gravarem numa tonalidade, e depois, ao vivo, baixarem a tonalidade. Isso acontece com várias outras bandas que, inclusive, desde quando gravaram ao vivo, eles já tocam tonalidade abaixo. Por exemplo, o The Used sempre tocou ao vivo em tonalidades mais baixas. A gente tem exemplo também do All Time Low também, que sempre cantaram ao vivo tonalidades um pouco mais baixas. A gente tem exemplo também do Boys Like Girls, também que faziam a mesma coisa. Então, a gente tem bandas que, desde o início, fazem isso, de gravam numa tonalidade ao vivo, geralmente baixam ali meio tom e, às vezes, até mais, até um tom. E isso também acaba permitindo um pouco mais de liberdade do vocalista e deixa ele mais confortável também cantando as músicas. Eu, particularmente, curto bastante esse período do My Chemical Romance, principalmente quando se diz em relação ao ao vivo. Porque, levando em consideração todas aquelas questões, anos que se passaram, eu percebo também aqui que a consciência vocal do Jared Wee, nessa época, está bem interessante. Ele está cantando algumas coisas com uma certa inteligência que, antes, ele não tinha tanta consciência, talvez. Ele realmente dava a nota ali e é isso aí. Ia com tudo. E aqui a gente consegue ver ele com um pouco mais de técnicas vocais, principalmente nesse período aqui, beleza? Então, eu curto bastante. E agora, para finalizar, a gente vai analisar o vídeo ao vivo, o único vídeo que tem do My Chemical Romance com a qualidade legal aí, dessa volta da banda, né? No Ao Vivo 2022, no Corona Capital, beleza? E aqui a gente vai levar outras coisas em consideração, beleza? Esse Ao Vivo foi de 2022. A Helena foi gravada em quando mesmo? 2004. A gente tem um gap quando a música foi gravada e para esse show Ao Vivo. E a gente sabe o quê? Que lá desde o início, as músicas, por estética do estilo, elas já eram gravadas numa tonalidade que estava ali no limite do cantor, né? Do vocalista. E aqui a gente consegue observar em 2022, o My Chemical Romance está tocando essa música e agora sim, eles baixam meio tom para fazer a apresentação dessa música. Beleza? Inclusive, eu assisti o show na íntegra e, de fato, todo o repertório deles está meio tom abaixo. Uma coisa que fica perceptível é a voz dele, né? Já não tem aquele corpo que tinha antigamente, quando ele estava ali nas primeiras apresentações ali da música. A voz dele já soa um pouco mais, talvez sem punch, digamos assim, mas ainda assim ele consegue ter um bom controle vocal e consegue diminuir meio tom da música e fazer uma apresentação que está bem legal, de fato. E outro fator a levar em consideração também é que esse show foi um tempinho depois da banda voltar ativa. Então tem toda a questão também de, pô, já não estava na rotina mais de fazer no show, já estava mais parado relacionado a isso, de música e tal, né? E está voltando nesse feeling. E algo que é interessante aqui também, nessa apresentação, se você assistir completa, você vai perceber também que agora que ele está utilizando um pedal de voz, né? Pedal de efeitos para voz. E esse pedal de efeitos para voz, ele acaba incluindo, às vezes, algumas coisas de drive na voz, né? Algumas coisinhas assim que antigamente ele não fazia. E ele está utilizando esse pedal para fazer isso. Isso dá uma nova roupagem à apresentação ao vivo, facilita algumas coisas também, visto que hoje em dia também os vocais, ele não está ali berrando ao vivo, de fato, como fazia antigamente, né? Porque já existe uma limitação, beleza? Mas assim, a apresentação toda do show está muito bem feita, levando em consideração aí todas as questões humanas e que é super normal para qualquer artista. Uma hora ou outra, certos artifícios vão ter que ser utilizados ao vivo, principalmente se você gravar uma música anos e anos atrás. A música ali já era difícil para ser interpretada. Passam-se anos, vai ter que dar uma adaptada para fazer ao vivo, beleza? Então é justamente isso. E nesse vídeo de hoje a gente fica por aqui, galera. Beleza? E tamo junto!